Esse cabelo foi protegido antes de descolorir e esse daqui não. E isso não vale só pra descoloração, qualquer química que você faça no seu cabelo vai mexer com a estrutura. E esse teste eu fiz com a aplicação da linha Match Science pra ir pós-química de o Boticário. Comecei usando o shampoo e após enxaguar apliquei a máscara que ajuda no pré-química, fortalecendo e protegendo a estrutura dos fios, reduzindo as chances de uma quebra. E após o tempo de pausa, vim com o condicionador que nutricela os fios pra três vezes menos quebra. Após isso, deixei os fios no descolorante por 40 minutos e enxaguei. E essa foi a imagem que eu obtive do cabelo que foi tratado com pré e pós-química de Match Science antes da descoloração. Podem ver as cutículas todas íntegras e organizadas. Já esse é o fio de cabelo que não foi tratado antes da descoloração. Podem ver que as cutículas estão mais desorganizadas. Tá um pouco difícil de serem encontradas e em algum momento eu consigo percebê-las um pouco mais nítidas, mas podem perceber a falta de cutículas nesse cabelo que foram danificadas durante a química. E com base nesses resultados, eu afirmo que pra mim a linha Match Science pré e pós-química é uma excelente alinhada na rotina de quem faz procedimentos de coloração, por exemplo, nos cabelos, já que Match Science tem as suas formulações criadas a partir de estudos científicos de cabelos.